Olha só aqui quem nós estamos encontrando, o Cauã, aqui é o Cauã, qual é o teu nome? Cauã de quem? Flávio Cauã, beleza, quantos anos? 14 anos e aqui o Paulinho, Paulinho, fala dessa oportunidade que o Cauã está tendo de poder, é vitória isso? Qual o time? Esporte de Recife, né? Então, é isso, o trabalho que a gente faz há mais de 25 anos, eu já falei, tem vários jogadores já no futebol brasileiro, inclusive no esporte a gente tem três, e eu falei, jogador na China, jogador profissional que é o Chiquinho, Salgueiro também? É, e o Paulinho, calma agora, mas o que a gente está mandando aí, agora com o apoio da Prefeitura, que a gente fez essa parceria, né, parceria não, primeira vez que a gente tem o apoio da Prefeitura, através da assistência social, do Prefeito Flávio, dando oportunidade para os jovens, né, e aí ele está indo hoje? Faz um trabalho social, mas aqueles que são aqui, são, eles são, eles são, eles são, eles são, fala um pouco dessa oportunidade aí, que quem sabe você ser absorvido lá pelo time, né? É uma oportunidade muito boa, tem a ajuda muito boa, e também... Espera ser convocado lá pelo time? Vai passar lá na Penezes, é, 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 é isso aí, e você está na categoria de base aqui do... Projeto Salubro, Esporte Sagem, é Esporte Sagem, já tem quanto tempo lá jogando? Já tem um ano e meio, um ano e meio, né, ok, muito bem, boa sorte aí, viu, Fernando, valeu. Inclusive, também, no Flamengo, de 10 anos, que apareceu da Volta Redonda, do Galéu, já está agendado agora, o Júlio, é para o Flamengo, então o nosso trabalho é esse. Ok, intermediar para os meninos fazerem sucesso aí, né? Ah, legal, a gente tem um Corinthians, aí trabalha muito. Ok, agora com o apoio do... Paulo Henrique... Aqui, enquanto fazer a visita aqui no Cia, é estar aqui falar com o prefeito sobre esse momento aqui, que Caxias, que Caxias tem mais um jovem despontando aí para o esporte. Só desenhando, né? E a dica é que a gente ganha dinheiro a ninguém, então agora... Falar aqui rapidinho, rapidinho aqui com o prefeito sobre a oportunidade que o Cauã está tendo de despontar aí, quem sabe aí lá no esporte, né? Eu sempre digo que Caxias é um celeiro que poderá exportar e que deve exportar jogadores. O Cauã, que morador aqui da Cabana da Serra há 14 anos, que tem a possibilidade de fazer os testes lá no esporte de Recife. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de ajudá-lo, deixar de contribuir. Além de contribuir na sua ida para Recife, para o esporte, nós teremos que estar aqui nas nossas orações, juntamente com vocês, Caxias, para que ele possa realmente demonstrar um bom futebol, para que ele possa mostrar tudo o que ele é capaz e, consequentemente, colocar Caxias no celeiro nacional. Eu tenho certeza que o Cauã será o vencedor e que nós, Caxias, estamos nessa torcida e acreditando que tudo dará certo agora num futuro bem próximo. Ok, muito obrigado aí, Prefeito Fábio Gentil. Esse aqui é o Paulinho. E está torcendo mais do que o Cauã, você é o maior torcedor, né, Paulinho? É, quando a gente faz um garoto fazer um teste, quando ele não passa, a gente fica triste. Quando ele passa, é um presente, porque a gente sabe que a gente ganha também prestígio no clube, entendeu? Eu já falei, eu tenho três jogadores no esporte, um de Santa Rosa, município de Eugênio, do Gilberto, ou é aqui, do Sérgio Costa, não sei, senador do Sérgio Costa, e tem um agora do Presidente Dutra que eu mandei, e tem um de Caxias também, tem três. Isso lá. Ok. E agora ele vai, a gente espera que ele aprove, como a gente já falou, né, com a ajuda do Prefeito agora vai ficar mais forte, tem outros que vão. Com certeza. E esse que vai pro Flamengo, mas esse que vai pro Flamengo já tem um poder aquisitivo melhor, ele é porque não tem. Claro. Muito bem. Não vai agora em julho, então a gente vai sempre continuar esse trabalho. Quando eu estiver por aqui, essa vai ser a minha missão. Eu não fui atleta, não era muito bom, então eu ajudo o moleque de Caxias. Tá certo. Valeu.